Muita calma nessa hora Sei que estou te perdendo, impossível aceitar Se te machuquei amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar A toa, se te machuquei amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar A toa, já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Estou sofrendo te querendo Não dá mais pra controlar Essa dor que me invade Dá vontade de te amar Estou quase enlouquecendo Você não quer perdoar Sei que estou te perdendo Impossível aceitar Se te machuquei amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar Na boa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar A toa, se te machuquei amor Perdoa, não sentir o teu calor Na boa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Se te machuquei amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, se te machuquei amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Aí, se o seu programa é de pagode Esse aí é todo seu Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima Que tem que escutar Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima Que tem que escutar Eu falei pra você que ninguém segurava Essa rapaziada Com os meninos de ramos Os meus desenganos tiveram cessar Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima Que tem que escutar Uma coisa que me alegra Me apega é verdade Me sinto feliz Andar por aí afora e ver o pagode Tomando o país Em Manaus, Belo Horizonte Salvador, mas que beleza É Belém, é Porto Alegre É Recife, é Fortaleza Não quis acreditar Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima Que tem que escutar Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima Que tem que escutar Em São Paulo a coisa ferva Em Brasília já dizem que está demais É a voz que vem no povo Trazendo de novo os seus ideais Meu amor saiu comigo Dando um giro por aí E o pagode em toda parte Doi a poca e ao chuir Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima Que tem que escutar Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima Que tem que escutar Eu falei pra você Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima Que tem que escutar Não quis acreditar, vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima que tem que escutar Não quis acreditar, vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima que tem que escutar Não quis acreditar, vai ter que aturar Em cada esquina é mais uma rima que tem que escutar Não quis acreditar, vai ter que aturar Vem cá, destino é mais uma rima que tem que chutar Não visa acreditar, vai ter que aturar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Resistência tem limite, pode chegar a fraqueza É verdade não palpite, nada cede fortaleza Um olhar assim, ousado, fulminante, arrasador Deixo o corpo desnudado, fico cheia de pudor Mas não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Olha disfarçadamente, para eu não ficar sem graça Pra ninguém sacar que a gente, vai se encontrar na praça Mas na hora do encontro, você pode fulminar Olha tudo me vigia, me judia com esse olhar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Olha disfarçadamente, para eu não ficar sem graça Pra ninguém sacar que a gente, vai se encontrar na praça Mas na hora do encontro, você pode fulminar Olha tudo me vigia, me judia com esse olhar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Você sabe que eu sou frágil, desse jeito vou quebrar Não olha assim pra mim, não queira me arrasar Deixou de ser sonho de amor, virou realidade Nunca pensei que eu voltasse a amar de verdade Luz desse meu caminhar, razão da minha vida Sua presença me dá segurança, não tem mais saída Vem, eu te amo demais Por você faço tudo, coisa mais linda do mundo Vem querer, razão do meu viver Manda no meu sentimento Amor, não temos tanto tempo Que tal seguir em frente e ser feliz? Você é tudo que eu sempre quis Manda no meu sentimento Amor, não temos tanto tempo Que tal seguir em frente e ser feliz? Você é tudo que eu sempre quis Deixou de ser sonho de amor, virou realidade Nunca pensei que eu voltasse a amar de verdade Luz desse meu caminhar, razão da minha vida Sua presença me dá segurança, não tem mais saída Vem, eu te amo demais Por você faço tudo, coisa mais linda do mundo Vem querer, razão do meu viver Manda no meu sentimento Amor, não temos tanto tempo Que tal seguir em frente e ser feliz? Você é tudo que eu sempre quis Manda no meu sentimento Amor, não temos tanto tempo Que tal seguir em frente e ser feliz? Você é tudo que eu sempre quis Manda no meu sentimento Amor, não temos tanto tempo Que tal seguir em frente e ser feliz? Você é tudo que eu sempre quis Manda no meu sentimento Amor, não temos tanto tempo Que tal seguir em frente e ser feliz? Você é tudo que eu sempre quis Manda no meu sentimento Amor, não temos tanto tempo Que tal seguir em frente e ser feliz? Você é tudo que eu sempre quis Manda no meu sentimento Amor, não temos tanto tempo Que tal seguir em frente e ser feliz? Que tal seguir em frente e ser feliz? Foi grande amor Foi grande amor Não vacilo em dizer não, não Tudo que sofri E que vivi Depois que te deixei Causou-me um mal confortador Sentir as dores que senti Por teu amor Causou-me um mal confortador Sentir as dores que senti Por teu amor Procurei viver Novas emoções Talvez animado pela vaidade De fazer sofrer outros corações E bati na porta da infelicidade A sofrer outros corações A sofrer outros corações Que tal seguir em frente e ser feliz? Tudo que sofri e que vivi Depois que te deixei Causou-me um mal confortador Sentir as dores que senti por teu amor Causou-me um mal confortador Sentir as dores que senti por teu amor Procurei viver novas emoções Talvez animado pela vaidade De fazer sofrer outros corações E bati na porta da infelicidade A sofreguidão por que passei Fez-me reconhecer Que o teu amor Foi grande amor Não vacilo em dizer não, não Tudo que sofri e que vivi Depois que te deixei Causou-me um mal confortador Sentir as dores que senti por teu amor Causou-me um mal confortador Sentir as dores que senti por teu amor Lá, 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 Tudo bem Nosso caso foi sério Isso não vou negar Tantas coisas vivemos Gostoso relembrar E minha maior dor Foi ter que te deixar Muito além Do que a gente podia imaginar Um não fala com o outro Por que será? Tá fazendo de tudo Pra me provocar Tenta me esquecer Mas não é assim Do dia pra noite Liga pra mim Para com esse jogo tolo Com essa brincadeira Essa tua rebeldia E está me machucando Todo mundo deve ter um amor Mas se for para viver de sabor Quero sossego Tudo bem Tudo bem Nosso caso foi sério Isso não vou negar Tantas coisas vivemos Gostoso relembrar E minha maior dor Foi ter que te deixar Muito além Muito além Muito além Do que a gente Pude imaginar Um não fala com o outro Um não fala com o outro Por que será? Tá fazendo de tudo Pra me provocar Pra me provocar Tenta me esquecer Mas não é assim Do dia pra noite Do dia pra noite Liga pra noite Liga pra mim Liga pra mim Para com esse jogo tolo Com essa brincadeira Essa tua rebeldia Está me machucando Todo mundo deve ter um amor Todo mundo deve ter um amor Todo mundo deve ter um amor Mas se for para viver de sabor Quero sossego Para com esse jogo tolo Com essa brincadeira Essa tua rebeldia Está me machucando Todo mundo deve ter um amor Mas se for para viver de sabor Quero sossego Para com esse jogo tolo Com essa brincadeira Essa tua rebeldia Está me machucando O dono do morro Não tem estrutura nem procuração Criado no morro Ele virou sorro da população O dono do morro Não tem estrutura nem procuração Criado no morro Ele virou sorro da população É Cosme e Damião Tem bala Se é vacilação É fala Se tem confusão Apale-se Eleição Não fala Pra neguinho subir e prometer Que a água na bica vai jorrar Que a galera do morro vai comer E que toda criança vai estudar E a promessa jamais será cumprida Quem desceu pra voltar não muda a vida Quem subiu pra enganar sabe a saída Mas não conta pro povo do morro O dono do morro Atende o seu povo e não tem pra ninguém Pro povo do dono Tá que show no morro semana que vem Lele 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 O dono do morro O dono do morro Não tem estrutura nem procuração Criado no morro Ele virou sorro da população É Cosme e Damião Tem bala Se é vacilação É bala Se tem confusão A bala Sem eleição Não fala Pra neguinho subir e prometer Que a água na bica vai jorrar Que a galera do morro vai comer E que toda criança vai estudar E a promessa jamais será cumprida Quem desceu pra votar Não muda a vida Quem subiu pra enganar Sabe a saída Mas não conta pro povo do morro O dono do morro Atende o seu povo E não tem pra ninguém Pro povo Pro povo O que é que vai ter? Vai ter show no morro semana que vem Lê, le, 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 le Lê, le, 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 le Neguinho era um poeta Sonhador, sonhava como alguém jamais sonhou E no anonimato ele vivia, cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador, havia uma musa em sua vida A quem ele sempre presenteou, com frases que jamais foram ouvidas Neguinho, o poeta Pelo mundo todo prosa, navegou num mar de rosas, abusou da perfeição Tornou o feio bonito, transformou o mundo aflito em amor e união Neguinho, o poeta Neguinho, o poeta Neguinho, o poeta Neguinho, o poeta Neguinho era um poeta sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou E no anonimato ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador Havia uma musa em sua vida A quem ele sempre presenteou Com frases que jamais foram ouvidas Neguinho, o poeta Neguinho, o poeta Neguinho, o poeta Neguinho, o poeta Pelo mundo todo prosa Navegou num mar de rosas Abusou da perfeição Tornou o feio bonito Transformou o mundo aflito Em amor e união Neguinho, o poeta 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 É quando a dor da saudade aperta, não dá, não dá pra segurar E quando a gente se encontra num simples olhar, não dá pra disfarçar É fácil perceber, o amor não acabou Quando a paixão nos aquece, o peito não esquece, um raro prazer O mundo por um segundo se enche de luz, só eu e você Quem nos olhar vai perceber, que nós nascemos pra viver Juntos até envelhecer, meu bem querer Quem nos olhar vai perceber, que nós nascemos pra viver Juntos até envelhecer, meu bem querer É quando a dor da saudade aperta, não dá, não dá pra segurar E quando a gente se encontra num simples olhar, não dá pra disfarçar É fácil perceber, o amor não acabou Quando a paixão nos aquece, o peito não esquece, um raro prazer O mundo por um segundo se enche de luz, só eu e você Quem nos olhar vai perceber, que nós nascemos pra viver Juntos até envelhecer, meu bem querer Quem nos olhar vai perceber, que nós nascemos pra viver Juntos até envelhecer, meu bem querer Lá, 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 Meu bem querer Quem nos olhar vai perceber, que nós nascemos pra viver Juntos até envelhecer, meu bem querer Música Música Eu sonhei que a gente se amava uma noite inteira de prazer Acordei com meu corpo em brasa, fiquei procurando por você Mas onde está é só dizer que eu vou correndo pra lhe ver Pra lhe encontrar, pra ser feliz Eu vou a Roma, vou a Tóquio ou Paris Não importa a distância, eu vou até o infinito pra lhe buscar Não importa a distância, o nosso amor é tão bonito Mais um segundo sem você não vou ficar Não importa a distância, eu vou até o infinito pra lhe buscar Não importa a distância, o nosso amor é tão bonito Não importa a distância, o nosso amor é tão bonito Não importa a distância, o nosso amor é tão bonito Uma noite inteira de prazer Acordei com meu corpo em brasa, fiquei procurando por você Mas onde está é só dizer que eu vou correndo pra lhe ver Pra lhe encontrar, pra ser feliz Eu vou a Roma, vou a Tóquio ou Paris Eu vou a Roma, vou a Tóquio ou Paris Não importa a distância, eu vou até o infinito pra lhe buscar Não importa a distância, não importa a distância Não importa a distância, o nosso amor é tão bonito O nosso amor é tão bonito, mais um segundo sem você não vou ficar Não importa a distância, eu vou até o infinito pra lhe buscar Não importa a distância, o nosso amor é tão bonito O nosso amor é tão bonito, mais um segundo sem você não vou ficar Não importa a distância, o que importa é que eu te amo Não importa a distância, o nosso amor é tão bonito Não importa a distância, não importa a distância Não importa a distância, a distância Não tem motivo algum Pra você mudar de atitude O amor não foi mais um Fiz por você tudo o que pude Dividi o pão, o teto, a cama e o coração Mas você me diz que o amor vai mal Quem é culpado? Confesso que errei Mas não foi bem assim Não erra um coração apaixonado Então deixe estar Não vou ficar me lamentando Com o peito doendo chorando Se você quer assim Tá tudo bem Eu não vou ficar A vida inteira lhe esperando Passo o tempo e vou passando o coração Pra outro alguém Não tem motivo algum Pra você mudar de atitude O amor não foi mais um Fiz por você tudo o que pude Dividi o pão, o teto, a cama e o coração Mas você me diz que o amor vai mal Quem é culpado? Confesso que errei Mas não foi bem assim Não erra um coração apaixonado Então deixe estar Não vou ficar me lamentando Com o peito doendo chorando Se você quer assim Tá tudo bem Eu não vou ficar A vida inteira lhe esperando Passo o tempo e vou passando o coração Pra outro alguém Então deixe estar Não vou ficar me lamentando Com o peito doendo chorando Se você quer assim Tá tudo bem Eu não vou ficar A vida inteira lhe esperando Passo o tempo e vou passando o coração Pra outro alguém Então deixe estar Não vou ficar me lamentando Com o peito doendo chorando Se você quer assim Tá tudo bem Eu não vou ficar Faz tempo que eu não sei onde você está Mas você sabe onde me encontrar Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo a luz do teu olhar Pra você nunca mais achar que se perdeu O amor está de novo a nos visitar Melhor deixar pra trás o que acontecer Vem dizer que me ama Assim como eu Desisti de outros beijos Guardei meus desejos Um sonho de amor A vida nos dá Seja como for Amor Vamos sonhar Faz tempo que eu não sei Não sei onde você está Mas você sabe onde me encontrar Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo a luz do teu olhar Pra você nunca mais achar que se perdeu O amor está de novo a nos visitar Melhor deixar pra trás o que acontecer Você vem dizer que me ama Assim como eu Desisti de outros beijos Guardei meus desejos Um sonho de amor Um sonho de amor A vida nos dá Seja como for Amor Vamos sonhar Vamos sonhar Um sonho de amor Um sonho de amor A vida nos dá Seja como for Amor Vamos sonhar Vamos sonhar Um sonho de amor A vida nos dá Seja como for Amor Vamos sonhar Vamos sonhar Lá, 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 lá. É, tá legal, uma luz iluminou a mente e acendeu Bem de perto, mais esperto, te confesso É mais um sonho meu, sonho meu Canto e verso, digo em prosa, sem sair do tom Sangue bom, se mistura na ternura do meu coração Paixão, e me tira a razão Lalaia, será que é muita ousadia? Lalaia, eu te conquistar um dia Vou me realizar, vou me emocionar E vou toda me entregar, pra ser feliz Será que é muita ousadia? Lalaia, eu te conquistar um dia Vou me realizar, vou me emocionar E vou toda me entregar, pra ser feliz Uma luz iluminou a mente e acendeu Lariô, bem de perto, mais esperto, te confesso Amor, é mais um sonho meu, sonho meu Canto e verso, digo em prosa, sem sair do tom Sangue bom, se mistura na ternura do meu coração Paixão, paixão, e me tira a razão Lalaia, será que é muita ousadia? Lalaia, eu te conquistar um dia Vou me realizar, vou toda me entregar E vou toda me entregar, pra ser feliz Será que é muita ousadia? Lalaia, eu te conquistar um dia Vou me realizar, vou toda me entregar, pra ser feliz Lalaia, lalaia, oba, oba Salve, juvelina, pérola negra Lalaia, lalaia, é, tá legal Oba, oba, oba É, tá legal Lalaia, 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 é, tá legal Lalaia, 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 é, tá legal Lalaia, 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 é a mãe natureza Nos dando a certeza que vai melhorar a onda Lalaia, lalaia, a onda beijando a areia Mistério que vem do mar, balaia, é noite de lua cheia Ouço o canto da sereia, anunciando um novo dia vai chegar A onda beijando, diz A onda beijando a areia Vem de Deus essa força do homem, que batalha fugindo da fome Essa desigualdade no mundo um dia vai ter que acabar Depois da tempestade a bonança, é preciso manter a esperança Pra cumprir o destino, a fé no divino não pode faltar É o vento que leva a jangada pro alto mar Um amor que espera o outro que vai voltar É o peixe na rede, alimento pra gente É a mãe natureza nos dando a certeza que vai melhorar É o vento que leva a jangada pro alto mar Um amor que espera o outro que vai voltar É o peixe na rede, alimento pra gente É a mãe natureza nos dando a certeza que vai melhorar A onda, a onda beijando a areia Mistério que vem com o mar, malaiá É noite de lua cheia Ouço o canto da sereia Anunciando um novo dia vai chegar Deixa comigo Vem de Deus essa força do homem, que batalha fugindo da fome Essa desigualdade no mundo um dia vai ter que acabar Depois da tempestade a bonança É preciso manter a esperança Pra cumprir o destino, a fé no divino não pode faltar Diz É o vento que leva a jangada pro alto mar Um amor que espera o outro que vai voltar É o peixe na rede, alimento pra gente É a mãe natureza nos dando a certeza que vai melhorar A onda, a onda beijando a areia É a mãe natureza nos dando a certeza que vai melhorar A onda, a onda beijando a areia A onda, a onda, a onda beijando a areia A história pela luta pela xé, pela garra, pela glória Contra a força inimiga, a defesa da família Lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília Foi preciso o tombamento pela identificação Foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela Da cultura, da raça e essa banda é sentinela Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela Da cultura, da raça e essa banda é sentinela Zumbi o teu grito ecoou no quilombo dos palmares Como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares Um grito de dor e de fé que foi registrado na nossa história Pela luta pela xé, pela garra, pela glória Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela Da cultura, da raça e essa banda é sentinela Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela Da cultura, da raça e essa banda é sentinela Contra a força inimiga, a defesa da família Lá na serra da barriga, permanente uma vigília Foi preciso tombamento pela identificação Foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi Oiei, 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 oiei Negro zumbi, banda Afro Mandela, agradeço daqui Negro zumbi, e para quem não sabe o meu nome é Nessi Negro zumbi, salvo meu pai algum patacori Negro zumbi, oiei, 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 Negro zumbi Negro zumbi Negro zumbi Negro zumbi